Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a tradução do Novo Mundo. A Bíblia que as testemunhas de Jeová utilizam. Elas têm uma Bíblia diferente da nossa. E nós vamos mostrar alguns textos hoje que são diferentes. Eu ensinei na aula passada que não existe no mundo, olha que afirmação forte, não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Aliás, o próprio autor do movimento, o Charles Tese Russo, ele escreve nos seus livros, ele escreve, e nós temos esse escrito, esse documento, esse livro, onde ele diz que se a pessoa ficar só lendo a Bíblia, fica nas trevas. Olha que afirmação estranha, ao passo que lendo os livros que ele publicou, a pessoa fica na luz. Olha que interessante. Então, é por isso que eu afirmo aqui, não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Por quê? Porque aquela religião não está na Bíblia. A verdade é essa daí. Agora, você vai encontrar no mundo milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo, que nasceram de novo, que se converteram, que tornaram-se filhos de Deus, só lendo a Bíblia. Olha a importância da leitura bíblica. Mas vamos ver o quê? O que tem de diferente na tradução do novo mundo, que é a Bíblia que as testemunhas de Jeová utilizam? Olha aí na sua tela, no cantinho aí. Diz assim, Gênesis 1 e 2. Ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Agora, olha aí embaixo o que diz a nossa Bíblia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está vendo a diferença no que está em vermelho no texto? Na tradução das testemunhas de Jeová, elas traduziram Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, por força ativa. Mas por que as testemunhas de Jeová fizeram isso? Por que a liderança fez isso? O corpo governante, que é quem escreve e distribui para as testemunhas de Jeová, porque a instituição não acredita na personalidade, na pessoa do Espírito Santo. Está vendo que diferença? Você crê na pessoa do Espírito Santo? Crê ou não crê? Eu creio que o Espírito Santo nos usa, o Espírito Santo nos protege, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo veio para não nos deixar órfãos. Mas a testemunha de Jeová não crê, então mudaram a Bíblia. Vamos para um outro texto? Olha esse texto que aparece aí no cantinho da tela. Está em Hebreus, no capítulo 1º e no versículo 6. Olha o que diz o texto das testemunhas de Jeová. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, E os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Está vendo? Agora vamos para a nossa Bíblia. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, E todos os anjos de Deus o adorem. Viu a diferença de, na tradução Novo Mundo, é prestar homenagem para Jesus. Na nossa tradução, é adorar. Mas por que elas mudaram esse texto? Porque elas não reconhecem que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Não reconhecem. Então grafam Jesus com letra minúscula, quando aparece Jesus ser chamado de Deus, Deus com letra minúscula, e dizem que só prestam homenagem. Agora é interessante que até 1954, até, anota essa data, Até 1954, as testemunhas de Jeová adoravam Jesus. Você sabia disso? Elas adoravam Jesus. Depois, pararam de adorar Jesus. Uma mudança de 180 graus. Como a Bíblia fala que nós devemos adorar Jesus, então elas mudaram. Adorar foi prestar homenagem. Olha que situação. O que é prestar homenagem? Eu me lembro que na escola, no dia da pátria, por exemplo, no dia da independência do Brasil, a gente prestava homenagem. A independência, a Dom Pedro, a gente presta homenagem a Tiradentes. Isso não tem nada a ver com adoração. Não tem nada a ver com adoração. Então elas adoraram Jesus até 1954, aí pararam de adorar Jesus. Você já pensou se o pastor na sua igreja chegar para você e falar, olha irmãos, a partir de hoje nós não vamos mais adorar Jesus não. Porque nós descobrimos que Jesus não é Deus coisa nenhuma. Ele não é Deus com letra maiúscula. Ele é um Deus de segunda categoria. Não é estranho? Estranho, não é? Mas fizeram isso daí. Olha que coisa estranha. Estamos estudando o movimento denominado Testemunhas de Jeová. E o que eu estou fazendo aqui é o que as próprias Testemunhas de Jeová recomendam na sua literatura. Elas recomendam que a gente deve examinar as religiões, deve pesquisar tudo com sinceridade e com honestidade. É o que eu estou fazendo aqui. Se você tiver na sua casa uma tradução Novo Mundo, você pode conferir os textos, você vai ver que é diferente da João Ferreira de Almeida. Tá bom? Vamos em frente? Olha um outro texto, Lucas 23 e 43. Então esse texto, na nossa Bíblia, Jesus está garantindo a salvação, a ida daquele ladrão arrependido para o paraíso. Olha o que foi feito na tradução das Testemunhas de Jeová. Diz assim, Lucas 23 e 43. E ele disse, deveras, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Olha que interessante. Agora vamos para a nossa Bíblia? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Você está vendo aí no negrito, no vermelho, dois pontinhos na tradução Novo Mundo? Por quê? Porque até sair essa tradução, que foi lançada em 1961 na língua portuguesa, a tradução Novo Mundo, até ela sair, antes deles modificarem, o ladrão estava no paraíso. Se você pegar a Bíblia que as Testemunhas de Jeová usavam antes de 1961, o ladrão tinha ido para o paraíso naquele dia. Mas depois deixaram de acreditar nisso. Deixaram de acreditar. Então mudaram a Bíblia. Quer dizer, eu não acredito no que o texto diz, então modifico a Bíblia. É isso que foi feito. Ou seja, até sair a tradução Novo Mundo, o ladrão tinha ido para o paraíso. Agora não foi mais. Estranho, não é? Mas é só isso? Vamos ver mais um texto? Olha o que está escrito no Evangelho segundo, escreveu João, no capítulo 1º e verso 1º. Observe o que está em vermelho. Primeiro que eu leio é a tradução Novo Mundo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Está vendo esse um no coxete? Está vendo, né? Vou falar sobre ele já já. E Deus aí está com letra minúscula. Vamos para a nossa Bíblia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora olha essa representação que tem aí embaixo, né? Tem Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Muito bem, vamos entender isso aí. As testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é Deus de Deus, que Ele é Deus. Para elas, Jesus é um Deus com letra minúscula. Jesus é um Deus com letra minúscula. Então, para elas tem dois. Tem o Deus Todo-Poderoso, que para elas é Jeová, segundo elas é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E Jesus é um Deus menorzinho. Tem poder, mas é menor que o Todo-Poderoso. Daí, elas grafarem assim. E você viu aquele, você viu aquele um entre coxetes? Aquele um não tem no original. Quando você vê uma palavrinha entre coxetes na Bíblia, quer dizer, interpolar, acrescentar uma palavrinha para melhorar o entendimento. Pode até ser feito, mas neste caso, não foi para melhorar o entendimento da pessoa. Nesse caso, foi para negar que Jesus é Deus, Deus Todo-Poderoso. Está vendo que é uma diferença muito grande o ensinamento da testemunha de Jeová com o nosso ensino? Vamos para mais um? Olha o que diz João no capítulo 8, verso 58. Capítulo 8, João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Olha aí do lado aí, na TV, o que diz o texto. Primeiro eu leio da tradução Novo Mundo. Jesus disse-lhes, digo-vos em toda verdade, antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Olha aí, está vendo o que está em vermelho? Vamos para a nossa Bíblia? Disse-lhes Jesus, em verdade em verdigo vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Você está vendo esse eu sou aí? É do nome divino. É o sou do Deus Todo-Poderoso. Só que para negar que Jesus é o eu sou, lá do Antigo Testamento, então colocaram eu tenho sido. Olha que mudou totalmente. Veja a diferença de uma expressão da outra. Mas por que elas fizeram isso? Porque elas não acreditam que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Elas não acreditam. Vamos para mais um texto? João, capítulo 10, versículo 33. João, capítulo 10, versículo 33. Olha o que diz o texto. Os judeus responderam, nós te apedrejamos, não por uma obra excelente, mas por blasfêmia. Sim, porque tu, embora sejas homem, te fazes um Deus. Está vendo o vermelho aí de novo? Te fazes um Deus. Vamos para o texto da nossa Bíblia. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Está vendo? Agora, veja que interessante o que elas fizeram e como ficou contraditório. Se a pessoa se colocasse no lugar de Deus, segundo os mandamentos, segundo o Pentateuco, a lei que Deus entregou para Moisés, essa pessoa, ela era apedrejada, porque era considerada uma blasfêmia. Essa pessoa era considerada como ter blasfemado. Ou seja, dizer, colocar-se no lugar de Deus era um pecado que era castigado a pena capital, apedrejamento, blasfêmia. Olha que coisa. Muito bem. Agora, se Jesus estivesse se comparando com um Deus qualquer que não fosse o Deus dos hebreus, de Israel, não teria motivo para que eles pegassem pedras. Ué, se Jesus estava falando que era um Deus diferente do Deus de Israel, não haveria motivo para que eles pegassem pedra para apedrejar Jesus. Então, eles entenderam perfeitamente. Daí o motivo do povo judeu ali, o motivo deles pegarem as pedras para apedrejar Jesus. Agora, como a testemunha de Jeová mudou o texto, não haveria motivo para apedrejar Jesus. Jesus não estaria blasfemando, então, porque ele não estava se comparando com o Deus deles, segundo a testemunha de Jeová. Está vendo como ficou uma contradição? mas não. O texto diz claramente que eles queriam apedrejar Jesus porque achavam que Jesus estava blasfemando. Por quê? Porque eles não entendiam que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Eles não entendiam a natureza divina de Jesus como nós entendemos hoje. Entendeu a diferença de um texto com o outro? e veja que grafaram de novo com letra minúscula de fases em Deus com letra minúscula. Ora, se Jesus estivesse se comportando como um outro Deus que não fosse o Deus de Israel não haveria motivo para ser apedrejado. Eles só tentaram apedrejar Jesus tentaram. Por quê? Porque realmente ele estava ter fases Deus a ti mesmo. Está vendo? E Jesus é Deus só que eles não entenderam. Está vendo? Por quê? Porque na condição de homem Jesus não estava fazendo uso dos atributos da divindade. A verdade é essa. Então é importante que você entenda a diferença de um texto do outro. Ou seja, ou Jesus é Deus Todo-Poderoso ou ele não é Deus. Não tem como uma coisa comungar com outra. Ou ele é ou não é. ou o texto da testemunha de Jeová está correto e todos os demais da história da igreja estão errados ou o delas é que está errado. Agora, surge quando? No século passado. No século passado que houve essa alteração no texto. Então é importante que você observe isso aí, anote esses textos e pesquise. tá bom? Hoje nós estamos estudando a tradução do novo mundo que é a Bíblia das testemunhas de Jeová. Esse é o assunto. Nós já vimos vários textos mas por que foram modificados? Porque eu já disse a doutrina o ensino das testemunhas de Jeová entra em contradição com a Bíblia João Ferreira de Almeida a Bíblia que nós utilizamos com os demais grupos evangélicos utilizam. Então para que fosse adaptado mudaram a Bíblia. Veja que situação foi isso que aconteceu. A verdade é essa. Para adaptar a religião na Bíblia mudaram a Bíblia. Foi isso que aconteceu. E nós estamos vendo os textos que foram mudados. Os textos que foram mudados. Vamos para mais um texto? Vamos para... Olha o que diz João ou melhor Lucas Lucas 23 e verso 21. O primeiro o texto é das testemunhas de Jeová o segundo é da nossa Bíblia. Olha o que diz o texto. Começaram então a berrar dizendo para estaca para estaca com ele mas eles clamavam em contrário dizendo crucifica-o crucifica-o Qual é a mudança aqui? As testemunhas de Jeová no começo o fundador das testemunhas de Jeová o Rússio ele acreditava que Jesus foi crucificado foi pregado em uma cruz mas depois mudaram de ideia pararam de crer que Jesus foi colocado em uma cruz e começaram a ensinar que Jesus foi estacado foi colocado pregado em uma estaca porque não aceitam que Jesus foi crucificado para as testemunhas de Jeová Jesus não morreu com os braços abertos para salvar a humanidade não morreu com as mãos cruzadas com as mãos uma sobre a outra com os braços cruzados para as testemunhas de Jeová até até o fundador das testemunhas de Jeová ele cria que Jesus foi crucificado você encontra na literatura das testemunhas de Jeová os primeiros livros Jesus crucificado nós temos no Instituto Cristão de Pesquisas estes livros onde nós vemos Jesus em uma cruz na literatura das testemunhas de Jeová mas depois mudaram olha essa imagem veja que Jesus está do lado dos ladrões os três estão estacados veja que uma mão está sobre a outra mas olha o que diz o texto embaixo tanto da testemunha de Jeová como a nossa Bíblia elas não mudaram olha o que diz o texto de João 20 e 25 a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos e ponho meu dedo no sinal dos pregos veja essa expressão esta frase foi dita por Tomé Tomé ele não creu que Jesus ressuscitou então ele disse que só ia crer se ele olhasse nas mãos de Jesus colocasse o dedo no sinal dos pregos no sinal dos pregos agora olha a imagem que está aparecendo aí só tem um prego na mão de Jesus não é isso? veja que o texto está sinal dos pregos só que como as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus ficou em uma estaca para ele ficar em uma estaca uma mão estava sobre a outra e só tem um prego só um cravo pode ver a literatura delas mesmo elas mesmo entraram em contradição porque se a Bíblia fala que Tomé só cria se eu vou até ler o texto de novo a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos e ponho meu dedo no sinal dos pregos então uma pergunta que a gente faz para a testemunha de Jeová na própria literatura delas onde foi parar um prego porque está no plural ora Jesus para ter mais de um prego precisava os braços de Jesus estarem abertos estarem abertos um do lado direito e um do lado esquerdo um prego de cada lado como elas colocaram Jesus nas gravuras agora só com prego porque não acreditam mais na cruz então o texto ficou em contradição olha que situação por isso que não adianta mexer querer alterar a palavra de Deus não pode agora como não tem esse ensino fora das testemunhas de Jeová então precisaram mudar a Bíblia porque todo mundo sabe que Jesus foi crucificado toda a história mostra isto é provado é documentado agora como deixaram aliás no começo criam na cruz eu já disse nós temos literatura do ICP que mostra o Charles Tessio Russo falando da cruz ele cria na cruz mas depois pararam deixaram de crer que Jesus morreu com os braços abertos para salvar a humanidade na próxima aula nós vamos estudar nós vamos estudar o nome Jeová você sabia que o nome Jeová é uma invenção? você sabia disso? o nome Jeová não tem na Bíblia? ah mas pastor Antônio eu estou com a minha Bíblia aqui eu estou vendo aqui escrito Jeová é verdade mas esse aí é uma invenção o nome no original não tem o nome Jeová você sabia disso? não tem então nós vamos aprender como surgiu o nome Jeová não é pecado falar Jeová não é isso que eu estou falando se você fala Jeová na igreja a gente usa a palavra Jeová na Bíblia está Jeová não é pecado nenhum mas falar que Deus só tem o nome e que o seu nome é Jeová não é verdade não é verdade e é isso que nós vamos aprender na próxima aula que Deus tem mais de um nome então se você é uma testemunha de Jeová ou se você conhece uma testemunha de Jeová fale com ela Deus tem mais de um nome mais de um nome você sabia que na Bíblia o pai é chamado de Jeová o filho é chamado de Jeová e o Espírito Santo também é chamado de Jeová você sabia disso? você sabia? é isso que nós vamos aprender só que a palavra Jeová é uma montagem nós vamos ver nós vamos aprender como surgiu esse nome como surgiu esse nome não é pecado falar Jeová deixa eu deixar bem claro aqui não tem problema na sua Bíblia tem a palavra Jeová mas nós vamos explicar da onde surgiu esse nome da onde surgiu essa pronúncia Jeová nós vamos aprender na próxima aula então não vai perder a próxima aula tá? sobre esse assunto e me ajude ligue para o seu amigo de repente você tem um familiar um familiar que está lá no salão do reino está lá estudando com as testemunhas de Jeová então olha alerta teu familiar fala olha você entendeu uma coisa que a Bíblia que elas utilizam é diferente da nossa então tem algum problema uma foi alterada a verdade é essa uma foi alterada agora essa Bíblia que nós estamos utilizando a João Ferreira de Almeida ela vem lá da época dos manuscritos sempre foi assim e a tradução do novo mundo surgiu no século passado então eu vou desprezar vou desprezar toda a história do cristianismo desprezar jogar fora toda a história do cristianismo para ficar com uma outra tradução da Bíblia uma outra tradução que surgiu no século passado de jeito nenhum tá bom? então tudo isso nós vamos aprender na próxima aula não se esqueça nós vamos estudar que Deus tem mais de um nome e que a palavra Jeová ela é uma invenção não é errado falar Jeová deixa eu deixar bem claro aqui mas é uma invenção tá bom? não vai perder a próxima aula